E fala galera e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, o vídeo de hoje vai ser sobre os detalhes e referências que você pode não ter percebido em Trolls 3. Isso pra quem assistiu, é claro, né? Eu espero pra caramba que vocês gostem do vídeo, porque a diferença da Veludo e Coteleiro, eu me esforcei pra caramba. Mas eu não vou ralar pra isso. Pode encontrar o máximo de detalhes possíveis no filme. Então tudo o que eu peço é só likezito, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra não perderem o vídeo. Pronto? E se possível me sigam no meu Instagram. Lá eu fico um pouquinho mais conectado, posso conversar com vocês, posto algumas ceninhas de filmes, animações, e eu vou começar a dar um pouquinho mais de foco nele. Então pra você ficar ligado, me segue lá no kadagi.ru. Estranho, né? Então só escreve e manda animação e você encontra. Prontinho? Bora! E bom, o primeiro detalhe é louco no comecinho do filme. Um pouco antes do Floyd ir embora, ele faz várias referências ao boybands, bastante populares. Mas que infelizmente, são referências que foram impossíveis de adaptar, para o português. Então foi só no inglês que deu pra entender as referências. Que se chama bandas como Boyz II Men, NSYNC, muito importante pro filme, One Direction e I Backstreet Boys. Branch, estamos de sinco. Nós fomos de menino para menino e agora tem apenas uma direção para nós irmos. As backstreet. Um tempinho depois, vemos o Tron K-pop. E muitos não perceberam, mas na cena do toca aqui deles, por mais simples que pareça, também é um grande detalhe. Pois observa bem, quando eles fazem o toca aqui, tem um pequeno brilho, uma pequena explosão. Referenciando o segundo filme, onde pela falta de harmonia, o Tron K-pop acabam não conseguindo fazer um simples toca aqui. Estranho, mas a gente não tá com uma boa sintonia. Só no final do filme, conseguindo. O toca aqui supremo, com bastante cor e purpurina. Deixando claro que aqui nesse terceiro filme, eles continuam com mais harmonia do que nunca. Detalhe quase imperceptível, né? Mas bem legal. Bom, é melhor guardar isso bem guardadinho. Bom, também nesse comecinho de filme, além de vermos os barguinhas felizes, cantando e dançando, como lá no final do primeiro filme de Trolls, eles também formam um coração. Coisa que aconteceu com bastante frequência em Trolls 2, onde em vários momentos, tem o coração sendo formato. Nossa, que profundo. Bom, indo pra essa cena que a Bridget está cantando, se você escutar bem e lembrar bem do primeiro filme, você perceber que ela canta um pequeno treço da música Helo, cantada por ela mesma, lá no primeiro filme. Nessa mesma cena, temos os Trolls vestindo a Bridget, também como no primeiro filme, e também fazendo uma clara referência aos ratinhos da Cinderella. No quarto da Bridget, também temos a foto do rei Grissel, que é a mesma foto, ou melhor dizendo, capa da revista que ela tem lá no primeiro filme. Isso que é amor, gente. E bom, a cidade de Bergen aqui, assim como no primeiro filme, é bastante espelhada no subúrbio dos Estados Unidos, nos anos de 1970. No casamento do rei Grissel e a Bridget, a Bridget vai de patins, uma pequena homenagem a como ela e o rei Grissel se conheceram no primeiro filme. Bem, na cena que o irmão do Tronco chega, ele já vem dizendo pra apagar o casamento. Pelo visto, a família do Tronco é assim, né? Toda essa trama do filme, e toda a banda do Tronco se unir novamente, depois de 20 anos, é uma referência à banda NSYNC, uma banda que o Jason Timberlake, que é o cara que dá voz ao Tronco no original, fazia parte. Então tudo no filme, tá fazendo referência a essa banda, que também se separou há mais de 20 anos, e se uniu novamente para produzir uma música pra esse filme. Essa banda do Tronco, o Brojone, é um grande paralelo com NSYNC. O título Trolls 3 Juntos Novamente não é à toa. E mais pra frente no filme, teremos ainda mais referências. Então se prepara. Cara, isso é muita pressão. Por que você não tava no grupo? O Tronco tava no grupo, sim. O quê? Não acredito. E quem ali é? O bebê. O bebê? Não, impossível. O menorzinho usava óculos. Que é uma clara referência à Superman, né, galera? Onde disfarce desde Clark Kent, é basicamente só um óculos. E mesmo assim, ninguém reconhece ele. Bem, logo depois vemos o trailer, ou melhor dizendo, o Tattoo, do John Dory. Um veículo animal, né? E também faz referência ao meu amigo Totoo. Uma animação bem popular do estúdio Gibb, onde tem vários desses animais que são usados como veículos. Ô cara, agora me quebrou. Aqui conhecemos Veludo e Cotelê, irmãos que são astros da música. Com as roupas deles, inclusive, sendo uma grande referência aos popstars lá da década de 90. Esses dois também lembram muito os irmãos antagonistas e High School Musical, que são o Ryan Sarpey. E também lembram muito a Diana Grande e o xeromão Frank Grande. Desculpa a pronúncia, mas eles são extremamente parecidos. Eu tenho certeza que teve uma grande expediação aqui. Sério, vai dizer que nós somos extremamente parecidos. Bem, aqui no filme Veludo e Cotelê são grandes estrelas da música, mas nunca cantaram nada. Quem faz tudo é o troll aprisionado por eles. O Floyd, que tem semelhanças bem grandes com a dupla da vida real, Milly e Vanilla, onde por tempo foram reconhecidos como grandes cantores, sempre levando todo o crédito. Tá ganhando o prêmio com isso. Mas aí de repente foi descoberto que tudo não passava de uma farsa. São os grandes, são os grandes impostores! Eles nunca cantaram nada de verdade. Eles apenas dançavam e mexiam a boca, enquanto por trás das cortinas tinham os verdadeiros cantores cantando. Só eles. Vai dizer que não é bem parecido com o que acontece no filme. Nós somos impostores! Bom, ainda nessa cena, conhecemos a Creep, que inclusive é igualzinha ao primo Itty, de A Família Adams. Você conhece? Provavelmente não, mas esse bispo aí. Mas o detalhe e referência sim não é esse. É de novo do Veludo e Cotelê. Você notou que eles não são esse humano? Parece meio de plástico, sei lá, uns bonecões? É assim porque eles fazem referência a bonecos da vida real. Bem antiguinhos. As bonecas Betty e Spaghetti. Pois é, não é esquisito, né? Mas tá aí, né? Igual, gente. Esse corpo todo flexível, bem magrelo, com braçinhos de macarrão. Eu me amo! Bom, assim como todo filme, Trolls 3 tem cenas deletadas. Que, aliás, vai dar um bom vídeo no futuro. Mas, enfim, a questão aqui é um desses momentos deletados do filme seria uma história de amor entre o Tico Diamante e a Creep. Que ideia é essa? E, né? Isso foi deletado por um motivo de óbvios. Afinal, a Creep é uma mulher adulta, maior e vacinada, enquanto o Tico Diamante tem só um mês de idade. Né? Com razão foi deletado do filme. Mas, ainda assim, ficou um disso disso aqui no filme. Quando a Poppy e o John Dory estão dando uma olhada nas fotos antigas do tronco, eles veem uma foto do tronco com cabelo permanente. Que é uma referência ao ator de voz do tronco. De novo, Jason Chimbray, que na época da banda NSYNC também tinha cabelo permanente. Na real, o fato de todos os irmãos do tronco, cada um tendo penteados bem diferentes, também fazem referência aos olhos penteados que ele teve durante sua trajetória no NSYNC, confirmado pelo próprio Justin Timberlake. Quando os Trolls chegam na ilha da Pá, tem essas criaturas aí, que são uma referência aos N.T. Muppets. Desculpa a pronúncia, o nome tá aí na tela. E nessa ilha tem várias coisas. Uma coisa que podemos ver também no filme é que ele tem uma certa representatividade. Como aqui na ilha, a gente vê um Muppet cadeirante, no início tem uma Troll cadeirante, e logo depois vemos mais uma Troll cadeirante. Essa é uma atitude bem legal da DreamWorks. Essa inclusão eu gostei. Mas enfim, outra coisa que eu sei legal nessa cena é que vemos que um dos irmãos do tronco, o Bruce, namorou, casou, teve filhos, vários filhos, com uma Muppet. Como? Nem a gente sabe como dar certo. É brincadeira, não sei lá, não coisa. Enfim, né? É típico da DreamWorks, fazer os casais mais aleatórios possíveis, como o Glory Melman, o Burro e a Dragão, uma abelha e uma humana. Nesse último eu admito que a DreamWorks foi longe demais. Totalmente! Bom, ainda na ilha, todo esse cenário da praia vai ser reutilizado lá da praia do segundo filme, quando os trolls estão alucinados de jazz. E voltando a falar do Bruce, vemos que ele engordou uns quilinhos, né? Perdendo o tanquinho que ele tinha. Isso faz uma referência aos cantores ou qualquer celebridade que quando ganham muita fama, acabam parando de se cuidar e entrando nessa mesma situação. Na cena do tronco, os irmãos cantando, eles fazem um grande mix de músicas, cantando várias músicas de boybands bem famosas. Mas algumas que eu tenho que destacar é a música Ayonti ou Beck, desculpa a pronúncia, nome na tela. Mas enfim, voltando, essa foi a primeira música do NSYNC. E eu achei isso emocionante. Sério, o ator do tronco, Justin Timberlake, cantando a primeira música da banda dele, é de arrepiar. Mas outra música que eles cantam, que eu também tenho que destacar, é Stayin' Alive, da fantástica banda Beaches. Que foi uma banda bem popular, composta por três irmãos. E adivinha? Nessa cena da música, entrou os três e vemos os três irmãos cantando. Claro, é com a pop também, né? Mas o grande foco são os irmãos. Ah, mas um detalhe bacana da cena, olha quando ele estende a mão pra pop. Coisa fofa, né? Voltando lá no início do filme, onde o tronquinho, o tronco bebê, faz a mesma coisa. Lembrando até mesmo o primeiro filme, onde na cena da música as suas cores, o tronco também estende a mão pra pop. Bom, de novo, com o veludo e a coteleira ele tem mais uma referência. Na cena, vemos um flashback dele e sua irmã, Pops. E bom, isso é uma referência ao filme Oliver Twist, de 2005. Bom, voltando pro tronco e a pop, nessa cena eles vão em alta velocidade. E a cena fica toda em 2D, fazendo referência ao filme Antiguíssimo Submarino Amarelo, dos Beatles. Além do fato que eles estão alucinados, lembrando muito o segundo filme, onde os trolls ficam alucinados com o dia suave. Quando o coteleira está falando com o Floyd, em um momento bem rapidinho podemos ver uma estátua, que é a estátua de David Michelangelo, uma das esculturas mais famosas do mundo. Bem, quando os trolls chegam naquela vila, onde está o Clay e a Viva, vemos que os trolls desse lugar se disfarçam com bolinhas de golf. Eu não sei quanto a vocês, mas eu lembrei muito do episódio A Batalha de Golf, The Gravity Falls, onde o Deeper e a Mabel descobriam o mundo inteiro de criaturas no campo de golf. Conhecemos melhor a Viva, que eu não sei se foi proposital, mas ela lembra muito um super saiyajin. Quando o Ray Grissel e o Bridget estão saindo em Lua de Mel, vemos passando bem rápido uma placa. E nessa placa tem um becinho, que é o mesmo becinho do babador do Ray Grissel no primeiro filme. Quando o Poppy percebe que Viva é sua irmã, vemos um efeito de zoom na Poppy, que é o Dolly Zoom, uma técnica de câmera muito popular em Hollywood. Um outro filme onde podemos encontrar esse efeito é Tubarão, de 1975, ou até mesmo em Kung Fu Panda 2. Durante a música da Viva e a Pop, vemos um pouquinho do quarto da Viva. E se vocês forem reparar, aqui no cantinho vemos um dizer Dear Baby Baby, que é uma das várias músicas do Brojone, deixando claro que até a Viva fazia parte do fandom do Brojone. Todo um monte errado, muito bonito, mega iluminado, faz referência à cidade de Las Vegas, uma cidade onde muitas pessoas sonham em ir. E com razão é, olha essa beleza. Bom dia novo, veludo e coteleiro, são os astros do filme. Nessa cena eles estão falando de um peicinho antigo do coteleiro. Lembra do peicinho dourado que você tinha quando criança? Lembra, Sparacols? Sparacols, que é uma referência ao nome inventado da Bridget lá no primeiro filme de Trolls. Seu nome é... Lady Glitter? Sparacols! Fala sério! Meu nome é Lady Glitter, Sparacols, fala sério! Tudo diante à fantástica cena de perseguição, o tronco da famosa referência Missão Impossível, onde o personagem fica agarrado na corda, todo mundo conhece. Bom, no final temos aqui todo fã de Trolls que esperou desde o primeiro filme. O beijo entre o tronco e a pop, né? Primeiro, entre aspas, né? Porque parece que o primeiro aconteceu lá no segundo filme. Lá no finalzinho, se você dá um zoom bem forte, faz as que eles se beijaram lá. É isso ou é só impressão minha? Eu não sei. Mas enfim, a questão é que nessa cena, o ônibus Tatu faz um som bem legal e familiar. É o mesmo som que faz o Luke em Star Wars. Bom, no final do filme, o tronco dos irmãos faz referência a várias boybands bem populares, mas que na dublas, hein? Toda referência se perdeu. Não deu pra adaptar. Fazendo referência a New Kids on the Block, New Edition, Menudo, Night 8 Degrees e Together. Desculpe o meu inglês. E as últimas referências bem no finalzinho do filme, onde o verdadeiro Unisync aparece. Entre aspas, mas aparece. E com mais referências que não tiveram como adaptar. E galera, o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero bastante que tenham gostado. pois é que existe. Não foi fácil pesquisar cada referência do vídeo. Então só pelo meu esforço deixa o likezinho, comenta o que é assunto do vídeo e se gostou do conteúdo se inscreve, vai estar me ajudando pra caramba. Então, minha galerinha, é isso aí. Espero vocês no meu próximo vídeo. E vocês gostam dos filmes de trolls? Comentem aí. Até mais e tchau. E aí, tchau.